Então, gente, como vocês sabem, eu sou uma do colégio, causo pra caramba, todo mundo me zoa, me gasta, e aí é uma coisa meio complicada, porque de fato, eu sou homossexual, eu sou gay. Então, pelo fato de eu ser gay, há esse preconceito entre os povos, entre o pessoal. Mas assim, isso é uma coisa que eu já sou muito bem resolvida, não tenho problemas quanto a isso, me descobri homossexual aos 6 anos de idade, quando eu me apaixonei pelo meu melhor amigo, isso deu muita polêmica na minha família, ainda dá um pouco até hoje, mas está bem melhor, porque eu consegui resolver isso de forma civilizada e amena. Hoje em dia, eu tenho vários amigos homossexuais, inclusive, aliás, eu só tenho amigos homossexuais, não tenho muitos homossexuais. Mentira, porque eu sou hétero. Ah, esqueci. Mas, então, eu pretendo no futuro ter um companheiro, no momento eu estou solteiro, mas essa questão... Está fazendo a marketing. Essa questão do homossexualismo, do preconceito, eu sofro, passo na rua, o pessoal fala e tal, comenta, zoa, critica. O que eu faço para combater isso em mim é ignorar, porque esse povo que critica não me afeta em nada, a opinião deles, o que eles falam, o que eles deixam de dizer. E outra coisa, eu, na minha vida, nunca fiquei com meninas. E pretendo ainda nunca ficar. Sabe por quê? Porque eu amo mesmo. Isso é bom. Eu fiz oolenção.